97.1 Rádio Fest Esta aqui é a Tati Aires que apresenta o Distribuição Nacional Esse aqui é o Sérgio Silva do Chiclete com Banana E a gente está aqui para convidar você para uma festa muito especial que vai acontecer aqui no nosso pátio, no nosso estacionamento, é isso Tati? Isso aí, na casa da Eparaná 97.1 FM É um evento super especial e todos estão convidados Será no dia 5 e 6 a 97.1 Rádio Fest, é isso? Rádio Fest, estaremos ali fazendo a apresentação dos programas aqui no pátio Uma espécie de um circo, assim, né? Onde todos vocês estão convidados para vir conhecer um pouco o universo do rádio Como é que ele é feito e como é que são feitos os nossos programas Mas terão convidados ainda, né? Isso, Sérgio, vai ter muita gente bacana Você está só com os nomes aqui porque é bastante atração Tem a Iria Braga, a Banda Tempo Livre, Jazz Cigano Quem mais vai passar por aqui? Tem a Lucimar de Castro, tem mais bandas O Jazz Cigano vai estar aqui e uma outra banda também é Big Band O Tempo Livre, a Big Band Workshop Tem também a... já falei da Iria Tem o Alejandro de Núbila e mais coisa por aí A Aurélio Vale, enfim Programação de qualidade para você Vai ser no dia 5, no dia 6 de dezembro Já a partir das 10 horas da manhã Até as 7 horas da noite 21 horas de programação seguidas Ao vivo para você na 97.1 FM E na M630 Bacana, não? Pegue a família, pegue os vizinhos, os amigos Traga as crianças para se divertir com a gente E o melhor de tudo, é de graça É só chegar e prestigiar e entender como funciona a rádio Nos seus bastidores aqui no canal da música Na Rua Júlia Permita Vem aqui, se divertir com a gente Até lá, tchau, tchau Sente este samba quente Que é muito legal É super pra frente É bem genial Embalo como este Só quem vai curtir Quem não se machucar Quando deixa cair Por isso vem, vem Embale na nossa Este balanço tira qualquer um da fossa Ele é um barato E é da pesada Esse é o famoso 16 tonelar